Olá você que se liga com a gente no Esporte Amazônia, o assunto é motocross! Tem temporada 2022 do motocross com a liga de motocross de Rondônia. Estamos aqui na pista em Porto Velho para falar com o João Pierre e ele prefere o 5, como todo mundo conhece, como Pierre. Aliás, ele é o atual campeão da temporada, a última antes da pandemia, a última que foi realizada campeão estadual. Tudo bem, Pierre? Está aqui a máquina, os treinos retomando, a temporada promete para 2022. Estamos trabalhando para isso, para começar 2022 tendo um bom resultado no campeonato. Como é que você vê assim, depois dessa parada, as equipes estão se reformulando aí? Tem gente que já comprou moto nova, motos... Pois é, a gente voltou aos treinos agora porque estava com... está tendo a pandemia ainda, né? E aí ficava inviável para a gente treinar sem campeonato, como é um esporte muito caro. A gente está voltando aos poucos agora, treinando como pode, e fazendo o possível para começar o campeonato bem. Queria que você falasse da sua equipe, né? A Federal Burger, o trabalho que está sendo desenvolvido, tem todo um planejamento aí, é coisa de profissa. É para brigar pelo título, mais uma vez, pensar no Nacional? É sim, é uma equipe muito boa, o título vem ajudando a gente, junto com o Federal Burger, para a gente ter um bom resultado nesse ano de 2022 e também, se possível, ir para o Nacional, tentar um resultado bom lá. Um campeonato com visibilidade, show de câmeras, a cobertura, para mostrar para o mundo o esporte que vocês praticam com tanto talento. Falta essa visibilidade? Falta muito, sim. Principalmente aqui no Estado, que a gente não tem apoio para praticamente nada, para ficar no esporte. E como é muito caro, fica difícil para muitas pessoas se manter. Então, deixa o seu recado aí, o recado do Pierre para os amigos do Motocross em 2022. Fiquem de olho que esse ano vai ter corrida ao vivo. Então, espero vocês para torcer por mim lá. Valeu! É o Pierre, que você vai curtir muito as emoções com ele, os Pegas. Vamos estar acompanhando também, para saber os adversários do Pierre. Não vai ter moleza não, tá, Pierre? Pois é, a gente vai mostrar tudo na TV Esporte Amazônia para você. Até mais!